Vamos de Leão? Vamos de Leão? Vamos. O que temos pra Leão? A carta de Leão é a carta do Eremita, pedindo pra que Leão você tenha passo a passo essa semana, os teus objetivos sendo conquistados. É uma semana de muito carinho pra você, é uma semana de muita alegria, mas é passo a passo. Você sentirá a semana através de cada dia. Cada dia pra você vai ser importante, Leão. Então, Leonina, se você tá aí com um objetivo, Leonina, se você tá com um projeto, vai ser uma semana que você vai conquistar. Só que todos os dias vão ser muito importantes pra Leão essa semana. Tem que valorizar cada dia. Tem que valorizar. E todas as oportunidades que aquele dia proporciona. Ótimo.